A pergunta que não quer se calar. Vocês estão perguntando e a gente vai responder. Vai ter a quarta temporada do Alô Pobre? Hum, não sei. Será que vai ter, Daniel? Vai depender de vocês, hein, galera? Tem que deixar bastante like. Acho que sim, hein? Vamos embora. É, vai depender de vocês aí deixar muito like. Só que hoje temos uma visita ilustre que aparece nos vídeos, mas nunca aparece junto com a gente. Que é o Daniel. E aí, Daniel? Você acha que vai ter ou não a quarta temporada? Ô, Nathan, tem que ter a quarta temporada. Porque eu não vim de longe aqui pra poder não gravar, não, rapaz. Tem que ter, sim. E aquele roteiro mesmo que você me mostrou tá top demais. Se a galera não deixar like aí eu vou ficar triste, meu amigo. Deixa o like pra gente gravar a quarta temporada aí. É isso aí, galera. O Daniel, que é o famoso Ricardo da série lá, veio de longe que ele não mora na nossa cidade só pra gravar a quarta temporada. Então deixa muito like pra gente gravar essa quarta temporada e ficar top aí pra vocês, beleza? Só que vamos continuar aqui. Vitória, que é a famosa Lara dos mistérios, das sombras. E aí, Lara? Será que vai continuar essa quarta temporada ou será que vai acabar? Olha, meu sonho era gravar essa quarta temporada. Mas só vai depender se a gente vai gravar, se vocês compartilharem muito esse vídeo. Aí sim vai ter a quarta temporada, que vem com sucesso, hein? Que vem com sucesso, hein? Aí sim, hein? Agora estamos aqui com a professora, que sem a professora não tem aula, na aula lá na escola da Nathan Flix. Cristi, vai ter aula? Será que não vai ter? Vai ter quarta temporada ou não vai ter? Então, Nathan, se vai voltar às aulas, isso só vai depender da galera. Então, galera, vem aqui nos comentários, comentem bastante pra gente iniciar a quarta temporada. É isso aí, Cristi. Deixa aí, galerão, nos comentários a hashtag volta quarta temporada do Aluno Pobre, que talvez vai ter até o Joãozinho do bem, não sei. Será que o Joãozinho vai ficar do bem ou vai ficar do mal ainda? O que vai acontecer, Joãozinho? Vai ter quarta temporada e o que você vai fazer nela? Então, essa aí é a pergunta que não quer calar. Vai ter ou não vai ter a quarta temporada? A grande dúvida tá aí. Mas eu só sei que o Joãozinho vai chegar a diferenciar, né? Vai chegar com o cabelo aí que ninguém entendeu nada desse cabelo. E uma coisa, eu acho que o Joãozinho, será que ele vai ficar bom? Acho que o Joãozinho vai voltar a ser paz e amor ou ele vai acabar de ficar ruim? Ele vai botar até fogo na escola. Mas isso aí, então, comenta bastante aqui embaixo. Volta, Joãozinho, fica bom. Começa a quarta temporada? Comenta aí, que através dos comentários nós vamos saber se vocês querem ou não a quarta temporada. É nóis. É, o Joãozinho tá ficando é doido. Pintou o cabelo aí de uma cor que eu nem sei que cor é essa. Ficou bonito ou não ficou, galera? Comenta isso aí embaixo também. E outra coisa, será que ele vai colocar fogo na escola? Se não vai, se a professora vai expulsar ele? Tudo isso eles vão ver na quarta temporada, se tiver, né? E aí, Anderson? O Anderson está aqui comigo, que é o Kevin. Você acha que vai ter, não vai ter? Essa quarta temporada sai ou não sai? Então, Nathan, se vai ter quarta temporada, hum... Não sei não, hein? Estamos querendo. Estamos dispostos a gravar. Mas não depende só da gente, porque depende de cada um de vocês. Se vocês comentarem aí nos comentários, eu quero quarta temporada, aí nós vamos fazer. Mas o que será que aconteceria nessa quarta? Será que eu estaria do bem? Ou seria do mal ainda? Será que eu junto com o Joãozinho e boto fogo na escola? Ah, seria uma boa, né, João? É, sim. Não, não. Acho que eu prefiro ser do bem mesmo. Mas depende de vocês. Se vocês comentarem nesse vídeo aí, eu quero a quarta temporada, nós estaremos aí produzindo pra vocês. Mas é vocês que mandam, vocês que sabem. Vocês querem ou não querem a quarta temporada? É, essa quarta temporada tá realmente um mistério sem fim. E outra coisa aqui, vocês devem já ter percebido e tá perguntando. Cadê a Ludmilla? Cadê a Karine? O que que virou? Cadê ela que não tá aí com vocês? Então, galera, infelizmente eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. É que a Karine, que é a Ludmilla, ela saiu da Nataflix. Infelizmente, ela disse que não vai continuar. Brincadeira, galera. Ela tá aqui ainda, ela tá no banheiro, tá com dor de barriga. Vamos lá chamar ela, peraí. Aí, galera, já cheguei aqui no banheiro, deixa eu chamar ela aqui. Ó, deu descarga, tá? Deu uma descarga lá, peraí que ela tá saindo. Karine! Ué! Não é a Karine tá aí no banheiro, não? Não, rapaz, a Karine tá na casa dela, mandou o recado no WhatsApp falando que já tá vindo, você não viu o recado, não, é? Eita, nós, eu não vi, não. Realmente, ela tá chegando, achei que ela tá doendo barriga. Não, rapaz, era eu mesmo, hein? Eita, nós. Então, ó, a hora que eu bater na tela, Karine vai aparecer. Olha quem está chegando. Karine, você que chegou agora com essa cara inchada aí de sono, a gente até fez uma piada aqui com você, falou que você tinha saído da Nataflix e tudo mais, mas responda a pergunta que não quer se calar. Vai ter ou não a quarta temporada? Não sei. Será que vai ter quarta temporada? Se o pessoal quiser, nós podemos ver se nós faz, né, Natan? Aí tem que ver com o pessoal também se você vai aceitar fazer a quarta temporada. É, realmente, né? Vamos ver se vai ter, se o povo vai querer gravar, se não vai querer. Hoje mesmo, você sumiu, mas achou até que você tava no banheiro, a hora que chegou lá, você não tava. Ué, eu tava dormindo, eu nem vi o celular tocando, vi mensagem, não vi nada. Acordei cedo, aí eu coloquei o celular pra carregar e depois eu capotei de novo. É, nem percebi que ela tava dormindo. Só o olho que tá inchado, parece uma abeia que mordeu. Só que, se tiver a quarta temporada, antes vai ter uns vídeos aleatórios e como vocês gostaram bastante daqueles vídeos fantasiáveis, vestindo aquelas roupas, a gente vai fazer o seguinte. Então, já que vocês gostaram muito daquele vídeo que a gente usou fantasia, nós estamos pensando em fazer uma série usando fantasia. de uma série que deu certo. E aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo uma série que vocês gostam. Depois dessa gritaria, já sei, vamos juntar todo mundo agora e vamos pra onde? Vamos lá na casa das fantasias escolher as melhores pra gravar essa série pra vocês. Bora? Então, vamos lá. Agora estamos indo lá, todo mundo aí já tá aí, ó, vamos lá escolher as fantasias que vamos gravar esses episódios aleatórios para vocês, beleza? É isso aí. Bora! quase bateu o carro, quase bateu, quase bateu no carro, meu Deus do céu. Galera, infelizmente, aconteceu um acidente aqui, Karine e Breno vai ter que ir no hospital. Galera, é o seguinte, tô vindo aqui finalizar esse vídeo, não de uma forma legal, porque aconteceu o seguinte, quando a gente tava indo lá no lugar que ia alugar as roupas e tudo mais, aconteceu um acidente. Pois é, a moto que estava a Karine e o Breno, né, sofreu um acidente que não foi nada legal, mas pode falar também que graças a Deus já estão bem também, não é? graças a Deus, tiveram pequenos ferimentos, Karine precisou ir para o hospital e Breno precisou só de tipo assim, só para lavar e tal, porque só ralou joelho e algumas raladinhas assim, braço, barriga. Infelizmente, né, aconteceu isso, mas aqui estamos todos felizes, aqui tá tudo bem com ela, tudo bem com o Breno, né, então é isso, galera. E é isso aí, né, gente, porque ficou muito triste, ainda mais a gente que tava na hora e viu tudo acontecendo, então a gente fica bem abalada, mas o bom que não aconteceu o pior, né, que poderia ter acontecido, mas Deus nos livrou e guardou, então só temos a agradecer pela vida e a saúde e a cabeça. e eu vou explicar aqui um pouquinho o que aconteceu, só que a gente vai fazer um vídeo especial só sobre isso pro canal 2, contando, e Karim também vai explicar o que aconteceu na hora e tal, como é que ela viu, o que ela sentiu, enfim, mas aconteceu que foi o seguinte, galera, a gente tava indo lá, de modo, todo mundo, aí beleza, só que passou um cara muito açoitado, muito rápido, aí a hora que o Breno virou, peraí que eu vou ter gravado lá de fora, o que a luz tá piscando, voltando ao assunto, a hora que eles viraram, aí o cara também tentou virar por dentro, tentou ultrapassar eles na curva, na virada assim também, e acabou que acertou o fundo da moto, foi aí que Breno caiu e Karim também caiu, na hora, ela meio que perdeu o movimento da perna, não tava conseguindo mexer a perna, e tava reclamando de muita dor na coluna, e aí foi que teve que chamar o Samu, o cara correu, infelizmente, deveria ter prestado socorro, mas a gente chamou o Samu, levou, a Karim pro hospital, mas enfim, deu tudo certo, ela não faturou nada de pior, então só temos a agradecer mesmo, mas o importante é que Karim já está bem, ela já tá recuperada, só tá com a dor ainda na coluna, e na perna ainda, o pé dela meio que enrochou, só que graças a Deus, ela não ralou nada, não machucou nada assim mais importante, só que é isso. Então é isso aí galera, vai sair um vídeo nos bastidores da Natanflix, explicando tudo isso aí pra vocês, nós vamos chamar a Karim pra poder dar o depoimento dela, vai virar polícia agora, mas enfim, mas enfim, vocês não percam esse vídeo aí que vai ficar bem legal também, não tão legal como um vídeo divertido, mas é bom passar as informações pra vocês que acompanham a gente também. então esse vídeo vai sair do batidor da Natanflix, que assiste aí, que gosta do canal, e nós já estamos indo lá na casa de Karim pra ver como é que ela tá, que ela tá bem, mas nós estamos lá fazendo visita pra ela, né? Galera, mas o importante é que deu tudo certo, todos eles já estão bem. Então é isso galera, graças a Deus deu tudo certo, estamos indo lá na casa de Karim agora visitar ela, vamos fazer um vídeo lá também, ela contando o que aconteceu no ponto de vista dela, e vamos postar lá no canal 2, no final desse vídeo aqui vai aparecer um quadradinho, você clica nele, e vai lá assistir pra ela contar mais o que aconteceu nesse acidente, e é isso, tem uma foto rolando aí de fundo, aí ó, é uma foto que tiraram lá na hora e me mandaram do acidente, e é isso, nós se vemos no próximo vídeo, um grande abraço, valeu, falou e fui! E aí